E o PSDB escolheu hoje João Dória, governador de São Paulo, como candidato à presidência da República no ano que vem. Mais de 30 mil filiados participaram da votação virtual. João Dória teve quase 54% dos votos. Por ter atingido 50% mais um, foi escolhido para representar o PSDB em 2022. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, teve quase 45% e o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, ficou com pouco mais de 1%. O presidente Tucano falou em fortalecimento do PSDB com a conclusão das prévias e fez o anúncio oficial. O maior vencedor de hoje é a democracia. O PSDB decidiu que o nosso candidato à presidência da República em 2022 é o governador João Dória. Dória enfatizou que o partido saiu vitorioso das prévias e, em tom de presidenciável, destacou pontos de sua campanha eleitoral. Estaremos unidos na construção do melhor projeto para o Brasil. O Brasil da prosperidade, o Brasil do emprego, o Brasil da igualdade. Para concluir as prévias do partido, a legenda precisou contratar um novo aplicativo às pressas, depois que o anterior deu problema no domingo passado. Os que decidiram mesmo foram 30 e tantos mil tucanos. Muito, muito bom. Percorremos esse Brasil falando sobre isso, sobre a possibilidade, a capacidade de a gente fazer política com firmeza e convicção de um lado, mas ao mesmo tempo com diálogo e com respeito do outro. Nós vamos vencer a corrupção e a incompetência. Vamos vencer as trevas e o negacionismo. Vamos resgatar a esperança. Vamos juntos unir o Brasil e os brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.